Ansioso por minha indicação de filme? Então acompanhe esse vídeo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescinde. Sou escritora, palestrante, estou aqui no YouTube, num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo para compartilhar o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. Não estou sozinha nesse desafio, estou com mais três companheiros, que é o William Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal de Tudo Um Pouco, e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem o link desses canais para que você possa conhecer também, e o link das minhas redes sociais, então eu te recomendo que você leia a descrição, que tem muita informação importante lá. Hoje a minha indicação de filme não é um filme lançamento. Sempre friso que as minhas indicações de filmes não é só com foco no entretenimento, mas com foco sim no desenvolvimento pessoal, no aprendizado, dá para a gente aprender muitas coisas, seja nos filmes lançamentos, seja nos filmes mais antigos. E hoje a minha indicação é de um filme bem mais antigo. Se eu não me engano, o lançamento desse filme foi feito em 2010, então faz um tempinho aí. Mas passou esses dias, esse filme, na sessão da tarde, então embora eu não assista televisão, eu estava num consultório de dentista e aí eu vi parte do filme e quis rever ele novamente. É um filme infantil, então é um filme livre. O nome do filme é Nani McFish, suas lições mágicas. É um filme que no começo parece meio ingênuo, meio sem graça, mas é um filme que eu recomendo a todos que assistam, não só as crianças, mas também os adultos. E principalmente assistam com esse ar curioso, esse ar de realmente aprender, de aprendizado, de novidade. Então eu vou falar algumas das coisas que eu aprendi nesse filme e aí se for interessante para você, você veja ele também. A sinopse do filme é uma mulher que está com alguns problemas porque o marido está na guerra e ela tem que administrar os seus três filhos que sempre brigam, que não tem ali muita ajuda para ela e também a fazenda que está falindo. Ela tem um cunhado que vive querendo que ela venha dessa fazenda e pior de tudo, uma parente dela resolveu mandar mais dois filhos ali para passar uns dias na fazenda. Então a confusão ficou ainda maior já que as crianças começaram a brigar. E aí até que um dia chega uma babá com uma aparência muito diferente e aí resolve ajudar ali essa mulher para cuidar dos filhos. Então eu vou citar quatro coisas que eu aprendi no filme, embora são seis lições que ela ensina, mas eu vou falar só quatro justamente para não perder aí essa novidade. Então eu te recomendo que você veja o filme e veja todos os seis pontos. Já aviso que todas as vezes que eu falo o que eu achei do filme, eu cito esses pontos, acaba saindo spoiler. Então se você não gosta de spoiler, para esse vídeo agora, vá ver o filme, vá se divertir muito, depois volte aqui para ver os meus pontos. Então ela fala principalmente sobre a briga, que as crianças têm que parar de brigar. Então antes de ela começar com as lições dela, ela explica que ela tem duas formas de trabalho. Uma das formas é quando as crianças precisam dela, mas não querem ela por perto e aí ela fica. E quando não precisam mais dela, mas querem ela por perto e aí ela vai. Então as crianças já ficam com aquele ar assim, poxa, mas quem é essa mulher? E o interessante desse filme é que mostra tudo num ar de inocência, num ar de muito natural, de muita natureza. Embora estão num período de guerra, inclusive o marido da atriz principal, ela está na guerra. Mostra ali mais as imagens da fazenda em si, mais a diversão das crianças, mais os diálogos do que o foco na guerra em si. Então acho que isso já é algo para a gente perceber, onde está o nosso foco? Nos acontecimentos atuais do lado negativo ou do lado positivo? Então nesse filme está bem focado no lado positivo, da natureza e do lado familiar. Inclusive as seis lições que ela ensina, com base no foco da família. Então a primeira lição que ela ensina, para as crianças não brigarem. E aí ela ensina de uma maneira bem divertida, faz com que as crianças briguem com elas mesmas. E aí elas aprendem a importância de dar harmonia, de realmente brincar e conversar umas com as outras e pararem de brigar. O segundo ponto é sobre saber dividir. Então as crianças não estavam sabendo dividir, elas brigavam ou pela geleia que elas guardaram para o pai. E aí os primos quebraram o pote de geleia, então elas ficam nervosas e brigando mais com respeito àquilo. E aí quando elas têm que dividir a cama para poder dormir, a Nany também ensina de uma maneira bem divertida, fazendo com que eles durmam com os animais, com a vaca, com a cabra. E assim se eles conseguem dividir com os animais, imagina entre um aos outros. A segunda coisa também é sobre ajudar uns aos outros. Então quando foge os porquinhos, que era a única esperança ali de poder pagar o trator para poder fazer a colheita, quando foge as crianças têm que se unir, têm que ajudar uns aos outros, porque só juntos elas conseguem capturar ali os porquinhos. E também é muito divertida essa parte, porque como a Nany, ela consegue fazer algumas mágicas ali com o seu cajado, então os porquinhos, ele toma umas atitudes muito comuns do que os porquinhos normais, né? Então é bem divertido, dá para as crianças rir muito nessa parte. E o outro que eu vou citar, não é o último, mas o que eu vou citar é sobre a coragem. E aí eu questiono a todos nós, né? Será que nós somos corajosos? E o que será que é ser corajoso, né? Será que ser corajoso é simplesmente apontar os defeitos na cara dos outros, né? Apontar os dedos e falar, você faz isso, você fez aquilo? Ou será que não? Será que coragem é justamente admitir os nossos próprios erros, admitir as nossas próprias dificuldades e perceber quando a gente precisa de ajuda? Então no filme também mostra sobre coragem de uma maneira bem divertida, de uma maneira bem legal. E tem mais duas lições aí, que eu não vou citar aqui agora, justamente para o filme não ficar muito grande e principalmente para não estragar a surpresa caso você não tenha visto esse filme aí. Te peço para que se esse filme, esse vídeo te ajudou de alguma forma, essa indicação foi válida para você, foi interessante, compartilhe aí com seus amigos, deixe seu comentário o que você achou desse filme, se você não viu, quando você pretende ver. Esse filme também tem a versão 2, eu só falei da versão 1, mas também tem a versão 2, que é um pouco mais atual, mas ainda é antigo. E te peço para que você me acompanhe nas redes sociais, que você conheça meu livro na Amazon, esse é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal, aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. E aqui mostra de uma maneira simples, objetiva, com passos que dá para aplicar agora mesmo e transformar para melhor a sua vida. Esses espaços eu utilizo até hoje para aumentar o meu círculo de amigos, para melhorar a minha liderança pessoal e se faz tão bem para a minha vida, tenho certeza que poderá contribuir também com a sua. Então vou deixar aí os links abaixo, na descrição. E te convido a me acompanhar nas redes sociais, principalmente no meu canal do Telegram. E tudo de bom para você e até o próximo vídeo.